Quer ganhar esse lindo carro e ainda ajudar uma família a ter uma casa digna pra morar? Com apenas 80 centavos, você participa do nosso sorteio solidário. Basta clicar no link na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular no QR Code. É a sua chance de sair de carro e ajudar a quem precisa. Boa tarde, boa tarde pessoal. Todo mundo brincando aí, graças a Deus. Passa aí lá na casa dessa cidadã. Ela não estava em casa, estava na cidade. E Luiz Carlos? Está bom demais. Tá? Ele está onde? Ele está bem. Foi a Petrolina trabalhar lá? Foi. Está vendo aí pessoal? Para você ver a dificuldade que é trabalhar aqui. Luiz Carlos se deslocou daqui de Serra Talhada para ir para Petrolina trabalhar. Trabalhar em quem? Fruta? E aí, tudo bom? Está em fruta, está em 70, está em fruta. Tudo. Para você ver que é complicado, né? Olha a filha de si, isso aí, olha. Eu passei lá e estava tudo fechado. Foi, né? Então, olha, seu Arnaldo, bota aí em cima dessa moto aí. Bota aí. Olha, seu Arnaldo mandou para eles uma cesta básica no valor de R$ 120,00. Certo? R$ 120,00. Mandou para Luiz Carlos. Certo? Como Luiz Carlos não está, vamos entregar a esposa dele. Como é teu nome? Mayara. 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 E as meninas aí comendo uma bananinha, olha. É dela também isso aqui, olha. Toma. Segura aí. Maria, conta a tua história. A história está boa, né? Graças a Deus. Essa notinha é sua também. Cadê Cícero? Está lá dentro, está vestindo uma camisa. Está vestindo uma camisa. Cícero! Como é que está? Está bom. Ó, pessoal. Essa motinha aqui é onde ele carrega água. Aqui não tem água não, viu? É onde ele carrega água nessa motinha aí, viu? Maria, e está tudo tranquilo? Pode, você não muda o nome. Essa menina aqui é a da mulher de petróleo, né? É. É, a Diana. E essa outra tua. Tu tem quantas? Tu tem quantas? Eu tenho três. Três, né? País, Manoel e Carlos Daniel. Aí, rapaz. A gente está escondidinha aí, né? Hã? Está aqui a do escarro. Comendo banana, né? Aí, a filha do escarro, filha do escarro. É, Míri e Larissa. Menino, tu está chique, hein? É saudável, banana. Olha aí, ó. Olha a motoqueira que carrega água. Carrega água e ainda vai... Como é? De aí, vai. Vender dida. Vender dida, viu? Nessa motinha aí, ó. Ela vai virar, Thaís. Vai virar, Thaís. Thaís. Thaís, Vitória. Deixa eu ver aqui, ó, pessoal. Ó, quem mandou essa cesta básica, para tu. Foi seu Arnaldo, Dona Eni, da Inglaterra. Obrigada. Deixa a benção aí. Aumente mais cada dia mais que eu estava precisando. Por favor, pegar umas comprinhas. É isso aí. Está vendo aí? Chegou mesmo na hora certa. Eu pedi a ele, a seu Arnaldo. Seu Arnaldo, bota... Dê uma cesta básica ao filho de Maria. Que eu sempre passo para lá. Eu gosto de ajudar eles aí. E ele mandou. E eu vim entregar uma à Carla aqui. Ele deu uma cesta básica à Carla também. E passei e vim entregar a vocês também. Certo? Obrigada. É isso aí. Tamo junto. Agora deixa eu olhar aqui. Oxe, até ele está velho e bonitinho. Olha, oquinho de grau. Agora aí dá para ver a onça, não dá? Já foi de grau. Dá para ver? Dá para ver. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. O Cícero já está aqui, olha. O Cícero já está pegado aqui, olha. Pedi a ele para ele devagarzinho. Enquanto a gente não começa aqui. Terminado na margarida primeiro, a gente vem para cá, olha. Já começou a aterrar. E o buraco aqui é grande, viu? Começou ontem, não é, Cícero? Olha. E o buraco é grande, viu? Olha, pegou uma sapata alta aqui, viu, pessoal? Pegou uma sapata alta, viu? Esse banheiro também pegou alta também, olha. Esse quarto aí vai pegar a terra. Aí tem muitas pessoas que não entendem, né? Tem pessoas que dizem, ah, está alto demais essa sapata. É por causa do nível da terra, pessoal. O tamanho das melancinhas lá. Vai as melancinhas. Quando eu for para a terra, ela é terra. É. Olha o tamanho dela. Mas aí deixa esses quatro para a terra por outro, né? Olha o tamanho da melancinha aí, olha. Ô, bichona. É isso aí. Se eu quiser... É isso aí. Pessoal, eu admiro muito, não é porque eu esteja... Vou até ir caindo aqui. Não é porque eu esteja na frente dele, não. Mas admiro muito esse cidadão aqui, ó. Ele mesmo doente, doente com a sonda, né, Cícero? Com a sonda aqui, que ele é doente. E ele ainda é com muito sacrifício nas horas que o sol está mais frio. Quando o sol está mais frio, ele pega essa carrocinha aqui. E eu vou mostrar a vocês de onde ele carrega. Para a terra aqui, viu? Não é para qualquer um, não. E tem pessoas que têm saúde e não falam o que você faz. Está de parabéns. Eu quero que meus seguidores vejam esse vídeo. E ajudem mais a comprar as cotas do carro. Para que a gente chegue na casa de Cícero. Para a gente construir a casa dele. Para a gente terminar a casa dele e entregar ele. Para ele sair da casa de Taito. Certo? Ó, ele pega essa carrocinha aqui, essa inchada. E vem para cá, ó. Ô, Cícero, é lá? É, não tem um pneu lá? Eu vou mostrar a vocês onde ele... Vamos lá, Cícero, mais eu, bora. Vamos lá, vamos lá. É. Eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Aqui é a casa, ó. Aí ele carrega... Bora, Cícero, bora mais nós. Ó. Como aqui tem um lugar que é mais duro. Aí ele pega... É, aí ele pega aqui, ó. Para você ver que a Taito tem o rastro da carroça. Para você ver que eu não estou mentindo. Nem estou com conversa de... De trancoso. Ô. Ó. Onde ele passa aqui, ó. Aqui é um caminho já, ó. Ó. Olha a distância. Tem um cachorro deitado lá já, ó. O leão está deitado aqui. Onde ele tira aqui esse barra aqui, ó. Para você ver que eu não estou com conversa. Certo? Então, se vocês puderem... Ajude comprando as cotas do carro aí. 80 centavos. Para a gente ajudar as pessoas. Para a gente fazer as casas. Terminar as casas que já tem ano. Que a gente tenta terminar e não termina. Peço a vocês encarecidamente. Aí, ó. Certo? Aí está em pá. Enxada. É duro. Picareto. É duro, né, Cícero? É duro. A parte baixa é duro. A parte baixa. É. A de cima não é branca. É. A parte baixa mesmo é pesada. É isso aí, pessoal. Aí a gente foi lá para quatro e meia, para cinco horas. Não é duro de novo. Bota mais um pouquinho. De manhãzinha bota um pouquinho. É, de manhã cedo aí bota mais um pouquinho. Aí de tarde bota mais uns carrocinhos e assim vai. Aí peguei ontem naquela aí. Já vai ter de novo. É isso aí. Eu pedi ele para aterrar. Para quando os meninos virem para cá. Já está aterrado para os meninos começarem a sentar bloco. Certo? Aí eu vou mandar o quê? Vou mandar cimento. É. Vai vir a carrada de areia também. Que aqui não tem areia perto. Vai vir a carrada de areia para os meninos arrochar aí. Então é isso aí, pessoal. Está entregue. Muito obrigado. Deus abençoe vocês todos. Canal Reforma aqui. Junto com o Prêmio Reforma aqui. Cício, quer falar alguma coisa? Está tranquilo? Está tranquilo, né? Está tranquilo, né? Está tranquilo. É. Estão pedindo a Deus que vão ajudando, né? Para eu sair da casinha e entrar para outra, né? É isso aí. Prendeu. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Vamos que vamos que me descreve, né? É isso aí. Gratidão, pessoal. Gratidão a todos vocês. Gratidão a todos vocês. Gratidão mesmo, de verdade. Estamos juntos. Cuida.